Adeus, Maria pulou, Adeus, Maria pulou, Adeus, Maria pulou Adeus, Maria pulou, O mar verde e o amarelou, Adeus, Maria pulou O oio da água esturricou, Adeus, vou-me embora, meu bem Chorar não ajuda ninguém Enxugou teu pranto de dor Que a seca mal começou Adeus, vou-me embora, meu bem Chorar não ajuda ninguém Enxugou teu pranto de dor Que a seca mal começou Enxugou teu zóio, Maria pulou Do meu coração, eu voltarei para qualquer dia É só chover no sertão Lá longe as horas da volta Eu conto na minha mão Eu conto na minha mão Eu conto na minha mão Adeus, Maria pulou, O mar verde e o amarelou, Adeus, Maria pulou O oio da água esturricou, Adeus, vou-me embora, meu bem Chorar não ajuda ninguém Enxugou teu pranto de dor Que a seca mal começou, Maria, Adeus, Maria pulou, Adeus, Maria pulou Adeus, Maria pulou Adeus, Maria pulou